E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, eu sou o HD e não se esqueça, sempre se inscreva no canal, sempre ativa o sininho, sempre deixa o like e sempre deixe nos comentários sugestões de temas, sugestões de batalhas e o que está achando desse novo formato, espero que entenda de verdade o YouTube mudou as regras, então bora lá reagir, bora, bora, bora. Olha como você terminou o segundo round, falando uma fraude que ia me botar na lista negra, só que na verdade, os negros chegam numa faculdade, é minha idealização, então eu tô tirando meu nome da lista negra, estudando pra botar na lista de aprovação. Oh, 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 oh. Tô fazendo a rima, mas você tem a mente fraca, você falou que é do jardim perigo, perigo pra mim é quando nós vivemos a pular catraca. Tá com lado, mas você acha que eu nunca pulei uma catraca, nunca pedi uma carona num busão? Você acha mesmo que eu nunca tive que fazer esse corre, não passei fome só porque eu sou gordão? Também tive que passar minha necessidade, também tive que passar pela minha frustração, é só você olhar aqui pro pulso do prado, ele foi cortado, hoje eu não tenho mais depressão. Vem geral, vem geral, vem geral. E vai de três, dois, três, dois, três. Fico triste de você cortar seu pulso, mas hoje eu não sou expulso, minha luta é contra o sistema. E sabe o que eu fiz pra eles não cortar meu pulso? Eu tive que cortar o braço de quem quis botar o Gema. Isso é louco. Você não entende, você não se surpreende, aprende meu mano, você é um aprendiz, você é um infeliz. Dos cacos que eu cortava meu pulso, cada vidro foi neles que eu me refiz. Você tá certo pai, eu tô ligado que é assim, todo favelado é focado em sobreviver. Eu faço todos favelado, consigo entender o que eu tô falando, mas faço os boys também entender. Você tá ligado, você tá certo, você cortou o braço. Eu respeito e eu não julgo você, eu ruí as algema e fiz até os cara que não viu a gema tem que dar o próprio braço a torcer. Você se rende, eu não falo a mesma língua do boy, porque ele se destrói e só é até gringo a frente. Você fez eles dar o braço a torcer, eles foram obrigados a lutar. Porque quando eles acharam que eu ia morrer, eu mostrei que o favelado aprendeu o Krav Maga. Você tá louco? Eu e Prado tomando muito. E Mag 3, 2, 1, tempo! Essa é a nossa diferença, tá ligado? Que eu vou te bater no meu ponto de crença, não é viagem. Você é Krav Maga, eu sou luta de rua. Você é perfeitinho, enquanto Prado é gangueiragem. Você tá entendendo? É desse jeito, é dessa forma que você vai ficar. E agora não vai ter tabela. Pode vir com o seu Krav Maga, pega um livrinho pra você consultar enquanto eu quebro a tua perna. Porra! Toda hora que eu falo na minha vez, só foi do bagulho, meu mano. Vai tomar, não sou. Porra! Fica falando no bagulho agora, você sabe que eu acabo com tu. Não adianta ficar me encarando, meu mano. Você sabe que eu não me ajoelho. Fica fazendo um cara feio. Se eu tivesse medo de cara feio, eu não me olhava no espelho. Então eu tô acabando, caralho, curi. Ah, não gosta de mim, não. Não pode falar porque não sei o que, mas tem pai, mãe, tio e vó. Então deixa eu falar pra você, meu mano. Ei, pelo diante de Deus, eles, o paz, cuida. Eu cuido a do de Deus. Então não fala na minha vez, que já acabou, é pra contar isso, chama simétrica. Se você não entendeu, eu vou te bater, deixa tua cara bonita, é estética. Se você não tá compreendendo, eu te falo que você é um otário. Não me olhe no espelho, moral, tu deve ser criativo, eu te viro o ocultário. Traga se você não entende, meu mano. Massa ele, faz que não. Esse é o pior sinal daquele que perdeu. Sempre age em negação, ah, não. Eu não perdi, não tô entendendo. Aqui nessa pista, cê falou que eu queria dar aula e depois cê falou que quem dá aula é dentista, explica. É porque eu não gosto de dentista, eu não gosto de professor, eu não gosto de você, porque você chegou e me forjou, igual os policiais antes da roda que chegou e me enquadrou. E não vai te tomar no seu guri. Eu falo o que eu fizer, é isso mesmo, ô otário do caralho. Sai igual o Michael Jackson, vai andando de ré. Vixe, ó o menino que fica nervoso. Agora é aqui, eu não tô entendendo, mano. Por isso que agora eu te garanto que na batalha eu tô te esbancando. Não tô entendendo, eu garanto que dentro da tua mente eu tô entrando. Olha o argumento dele, o guri tá me forjando, depois como policial você tava me comparando? Mano, tô te comparando pro seu pai, pro seu tio. Ah, não é assim que cê te comparar, no bagulho de sangue? Se eles são igual você, meu mano, então porra, vai se... Tá ligado já de como é que é do bagulho guri, porra? Eu acabo contigo e eu vou dominar nessas borras. Tá conseguindo nem rival, não tô entendendo, meu mano. Senta no seu divão, falou do meu pai e do meu tio, mas se eu resolver falar do filho dele, aí ele vai chorar no Instagram. Então eu já não vou falar do filho de ninguém, só tu meu. E eu vou te dar um headshot. Tô falando do meu próprio filho, cês me entendeu? A partir de hoje, o Johnny é o meu filhote. Ah, coitado. Tá ligado meu mano pra dar, vai tomar no cu. Filhote vai ser mordido porque você vai aprender a não criar um pitbull. Você falou o que falou do meu filho. Meu mano. Toda hora ele fala na minha vez, ô cuzão pra viver me atrapalhando. Falando do mob, gesticulação, vai pra não pararem na minha vez. Você não consegue rimar se tem outra pessoa falando por isso que se torna não ser gays. Você falou que cortaram a sua orelha que nem eu do pitbull, pá de pá, deixa eu te flipar. Antes eu fosse um pitbull e cortasse a minha, pelo que que essa merda de rima escutar. Ah, olha o que é, nossa. As rimas que sobram pra mim, andam pelas esquinas. Tudo que eu fiz foi ser MC e a disciplina. Voltar até aqui, eles pedem bis, mas nós aqui em cima. Sabe que a vida é o que vai no freestyle, cada detalhe que gosta. Era só dois, então foi. Depois você também faz quatro. Nunca me dá, não dá boi. Enquanto ele não contar, nunca vai mudar os fatos. Contra os argumentos que eu trago, parceiro. Você só vai refletir depois de um trago. É, você lembra que esta luz em ruínas? Eu trouxe toda a minha aflição. VK, você deu o primeiro tiro e explodou sua localização. Você não entende daquilo que eu faço? Porque eu sou o filho de Jesus. Você toma que eu sigo na sobra, mas o meu espírito sempre é de luz. Porque você não é porra nenhuma. Você já tinha mandado dois versos humanos, você vai precisar de mais uma. Eu não preciso de mais uma, porque esse é aqui o artefato. Cancela as 8 ou as 16, porque eu te matei só com 4. Você não matou que eu ainda estou de fé, eu tenho minha fé. Meu parceiro, você tem que moscar porque você foi um mosteiro. Nessa daí você vai ver qual que é o parceiro, eu estou no terceiro. Eu não vou explorar na minha localização se o meu tiro for certeiro. Vai ser certeiro, mas hoje só está fudido. Eu venho com a cara taba, não tinha certo como snap escondido. Só que você não entendeu a referência. Agora para tu, o castelo que está em ruína não é o seu. Se você rameirou, agora você notou que você está de brincadeira. Vai morrer, vai ser todo furado, meu parceiro vai virar peneira. Esse que é o rei de vocês? Esse cara não roubou doleira. Está vendo com 762, eu sou o Lé de frente, a travessinha é trincheira. É verdade, eu estou no microfone. Você pode até ter que atravessar duas trincheiras. Essa nota é o último homem, porque você só foi o primeiro. Está ligado que essa é minha família. Eu posso ter errado uma balha, mas eu sempre fui um de guerrilha. Você é de guerrilha? Eu sei que você é, você é vagabundo. Há um ano e meio atrás, você estava lembrado, começou isso tudo. Onde nós se reuniu e ficou rimando por vários segundos. Atravessinha a trincheira crivendo a bandeira. Há um no mundo. Há um no mundo. Mano, olha aí. Você crivou um jaú no mundo, mas eu crivei a baixada também. Essa porra que é rima de trem. Está ligado que eu não estou à toa. Hoje você pode ter matado o rei. Pra você eu entrega a foroa. Esse é o Johnny que chama os outros de vitimista. Mas agora ele vê a malícia. E quando está perdendo, apertar o botão de emergência. Me compara com outro polícia. Outro moleque de gueto. Preto, por isso agora te mando polém. Deixa você ganhar um round. Pra você não ficar chorando até o ano que vem. Chorando até o ano que vem. Mas só que você já está pombando. Ano que vem você está no barreto e tentar me buscar na PD 8 anos. Você tem que ir e ficar na minha vez. Você é o babá outro. Estou rimando para os atentos me atrapalhar. Para ver se você ganha de novo. Ele fala na vez de todo mundo. E a minha ele não se compara. Ele fala, não fala na minha vez. E não garanto que eu mando você para a vala. E a gente começa a rimar. Ele olha e fala, para, para. Está vendo o gol que é o ruim, meu parceiro. De fuma fumaça na outra, é cara. Eu estou vendo o poder que agora você não é sem ser. Igual o cigarro. Joguei no céu, pisei. Agora eu te apaguei. Agora eu te apaguei o fumaça e que eu mando aquilo repente. Você é o jogo fumaça na cara. Eu joguei teia na mente. Mas você me usa, isso que é o seu promossomo. E aí, cigarrinho. Tomendo que agora você está me dando sono. O Johnny pisou em cima e igual eu fiz com ele. Por isso me deu sono. Seu cigarro está igualzinho com a cara para dentro, parecendo o dono. Vai vendo como é que eu mando freestyle ser bem natural. Toda semana a cara para dentro. Cara na cara para dentro, perdendo para o cara de pau. Vendo como é que eu não aguja. Vendo como é que no freestyle sou incrível. Eu estou a bachada para pegar o cigarro. Aproveita que vai pegar o cigarro e tentar acasar o seu nível. Já achei muito tempo. Por isso você fica no passe. Sabe quando eu achei o meu nível? Na vida é sete anos, quando eu resolvi te tirar na primeira fase. Por isso você desce do salto. Eu não estou acolhendo o cigarro, só estou tirando mais um lixo do pau. É, pode ser, meu mano. Vai vendo como é que eu sou fabuloso. Tipo o cigarro, depois que acaba a batalha, você começa a morar no meu bolso. E ganhou na BD há sete anos. Parabéns, você é ridículo. Essa é a maior vitória da sua vida. Pode colocar lá no seu currículo. O que é que eu queria? Claro que eu sou Judas Iscariote e você se fudeu. Eu traí Cristo, mas eu traí Cristo e eu peguei. Os olhos azuis e agora que você deu palha. Judas perdeu as botas e o cão perdeu a batalha. Você perdeu. Agora de verdade sabe que você se fudeu. Você era o Judas, você perdeu o ponto. Eu se fudeu. Eu nunca acreditei no seu beijo no rosto. Jamais. Por isso a mim você não se compara. Rima fraca que nem as ideias desse cara. Por isso agora na minha frente para. Eu dou um beijo no rosto. Mas eu nunca botei as duas caras. Todo mundo se tem ajudas. Já se contradizendo. Agora perde ajuda. Por isso que agora você na folha. Judas contemporâneo. Tu vende para ganhar uma batalha. E você? Criu de nome de Cristo e irmão. Achando que é foda aí que é meu irmão. Por isso que vive de poxia. Cristo falsificado. Não ressuscita no terceiro dia. Inspirado, hein, mano? Salve. Três, dois, dois. Fala que eu sou Jesus Black e salvou a vida dos perdão. Ou seja, eu não falei nome de Cristo e irmão. Não gosta porque não é você e não é famoso. Tira tudo do cu e põe a mão no coração. Olha que contradição. Jesus Cristo agora está falando palavrão. Acho que não. Que quem é pontão prova que você é Cristo. E mostra o buraco da sua mão. Essa foi absurda, rapaziada. Se listo. Três, dois, um. Rima. Não gosto na minha mão de máximo respeito. Não tem na minha mão, mas vai ter um no seu peito. Até porque é meu mano. Meu Jesus é aliado. Eu falo palavrão. Ele perdoa meus pecados. Entre o mundo do passado, ele clica, mas enxerga o meu futuro. Eu sou rico de espírito, mas o bom sou tão duro. Por isso que eu tô pulando o muro. E o que você faz quando um fantasma pega o medo do escuro. O que você faz quando um fantasma pega o medo do escuro. Tá vendo? Então nao se esqueça Mrywcivoro fanatago Como unrivo sai, fombra da da cabeça Oooko Nos Lambas sonnos, fantasmas irmão Mas eu sou um intercarte Você é Simão, o fantasma boncão Por isso mantêm essência Como é assim, m Frederick stage? E eu que tem o olhar da penitencia Eu tenho o olhar da mentira, é o olhar da verdade Você tem o olhar de quem morreu e eu da pouca idade Você tem o olhar da mentira ou da vaidade O olhar da penitença e o rito da liberdade Agora o Barreto amassou, velho Simplesmente A gente manda um ez O que ele quer dizer é que eu sou Olha eu, é isso É isso Eu não quero ser o melhor da aldeia Eu não quero ser um Curumim Sei, gui o meu boné de crochê como um cocar E eu tô no território Tupiniquim Eu não quero ser o melhor de todos os tempos Mesmo você falando isso para mim Tem dia que eu nem abraço a minha mãe Não quero ser o melhor de todos os tempos Quero o melhor tempo pra mim Se eu quando tá na minha casa eu vejo um fim Eu entendo tudo o que eu faço aqui Eu sei do peso da cinha Eu sei do peso da minha Por isso que eu falo por burim Como que eu tô nessa revolta É por isso que eu mando a escolta Você achou a minha rima muito foda Ou que você não contava eu que eu mandei uma de volta Porra! Tudo que me conta, meu mano Isso nunca foi tão perfeito Menos eu as vezes quando saio lá de Ribeiro preto Tipo um bumerangue com defeito Só que hoje em dia eu tô me confirmando Me consertando E é pra cada ataque que tenho uma resposta Por isso que eu e meus irmãos somos atlas De mãos dadas e com mudos nessas costas Você entende o que eu tô falando? Nas costas do mundo Muito mais do que em marcas de chicote Por isso mesmo que hoje em dia é mão fechada Matando um gigante me sinto até don't shot E eu dou um caixote Pra quem quiser ver isso de cima Eu te mato e hoje é com rima Então somos chupança Porque você não viu que o que eu trago é bem mais do que disciplina Você não viu o que o que eu trago é bem mais do que disciplina Você não viu o que o shot Mas esse don't shot pra mim é fake Eu não sou um moinho de enfeito Mas eu sou os quatro elementos Eu nem tô dançando o break Você tá entendendo tudo o que eu tô falando É por isso que eu não quero um steak Eu não tenho um mundo nas minhas costas Responde nas minhas costas Me sentindo prisão break Prisão break Então tatue o mapa E eu te garanto que fuge da prisão E se sentir lá dentro Sou justa causa Eu vou lá dentro de resgato Sou seu irmão Que salvo louco Sinistro É novos salvos E pra quem não entende o que eu tô falando Eu corto o pescoço igual sua mão Pode cortar O pescoço igual sua mão Eu já cansei de ser peixinho Pra ter liberdade Eu não chamo meu irmão Quando eu cresci Eu conquistei ela sozinho Você tá ligado Eu vou explicar Vamos fazer você de um pai Tipo tu tem lá É Você me ajuda Quando você é meu irmão Mas enquanto você não tá E quando eu não tô Eu garanto que eu tu tá Por isso somos três Jota, guri e barreto Eu sei que a coisa hoje É tão branco na mente Mas por isso eu rimei Pra esse pago e ficar preto Você entende o que eu tô fazendo Aqui é um espeto Que eu pus a cabeça do JP Jota preto E agora eu sou A marionete que revoltou É dentro do medo Pelo desrepento Tá ligado Que nós é irmão Mano é aliado Os moleque gueto gueto Quando a gente rimava E a batalha não dava nada Não acima uma camisa E o pão preto Hoje a gente vai ganhar A porra da aldeia Quero mil reais Eu também quero meu espeto Tá ligado E nós pega E nós deixa a barriga Nunca ir embora Com uma lumbiga Só se for o verme Da ambição Do mesmo do IBK Que cresce aqui dentro Da minha barriga E hoje em dia Nós faz o necessário O necessário Outra coisa eu não tolero Por isso que Infelizmente O JP Essa final foi 2x0 Uau Isso é isso Isso é isso Mas eu sou aqui O cabra da peste Mourinho versus Magrão O cabra por isso Que agora eu te mostro A greste Você vai ter que entender Não vai ganhar de mim Por isso agora Você é um bundão Você não é saiadinho Seu flow é ensaiadinho Não ganhar nem se tiver Esferas do dracão Pra você perceber Pra te matar Tanto pinto Eu te deixo em ponto Depois dessa vez Parcero garanto Só me levanto Eu te deixo de canto Tipo um bis Agora nessa caminhada Me chamo Goldwater Você é meu tesouro Quando eu te encontrei Eu morri de risada Morreu de risada Pois no que você não era o cara Você era a geração passada E eu que vim pra dominar Todas as paradas Eu vou ser o rei dos piratas Mesmo se esse cara Acha que não Ele não trova Suas rimas é barata Então pega a visão Que o novo mundo Tá na minha mão Então é melhor Você manter a calma Temperatura mais alta Que sauna Se o mundo todo Está na sua mão Eu te peço Que você não bata mais palmas Pois se não Você vai acabar com o mundo Então agora Deixa eu explicar Eu sou o Rufo Ele é o Bang Mary Então passa de fase Te assito a fundar Eu não sou o Bang Mary Mas mesmo assim Sou companheiro Se põe no seu lugar Eu sou o capitão E agora Baixa sua crista marinheiro Se é maruxo Nem vida briga Eu não fucho Pode vir você E os quatro imperador Que eu vim pra dominar E acaba com o meu O capitão é que dá ordem Mas agora eu falo Que eu sou mais pistileiro Não é nada sem navegador Sem espadachim Sem entrar na sua cozinha E não te der um cozinheiro Corre e se pode se vai E eu te boto pra dormir Te machiguei Te pisete E assassinei Tem que comer a cumba No mi-re Eu também não comi Mas eu tô aqui Amassando um guri Mostrando por ser Que sem maldade mano Minha fruta do diabo É pegar o mic e fazer frio Por isso mesmo Agora eu vou mostrar pra você A boa equipe Eu também tive Por isso mesmo Que eu virei o rei dos piratas E todos merecem ser livres E todos já são Me dando o tema Toma calma Calma meu O que sai da minha boca É o que arrebenta Suas algemas Nós já nascemos livres Por isso que eu sou mais Pistaileiro Vou te ensinar qual é a real pirataria Gangueira que não fecha com marinheiro Você não teve foi avisado Você não cumpriu o seu legado É claro Que você é o estrão No formigueiro Mas você tá no formigueiro errado E eu não vou temperar Você falou de sal né Por isso que você é pimpolho Então agora você volta pra sua panela Você toca sua panela Mas eu trouxe o molho Você vai ver Vai se fuder É por isso que agora acompanhe Não lembro a batalha no passado Eu falei de rainha Porque o teu corpo Eu já tô levando Pra minha mãe Acompanha Eu faço rima Você não tem pra cumprir A sina Pois quando eu fui estalho Eu sou um caminhão E já tô passando por cima Então passa Mas é melhor dar ré pra conferir Se matou Se eu tô vivo Esperando pra voltar Você não tá entendendo Meu parceiro Por isso que agora Eu te garanto Que eu vim parar Me revertar Se eu tenho um molho Não, não Na verdade você mandou mal Eu tenho um molho Que é a compuim do sal Se você tem um molho Madeira Porque você dói a cara de pau Tá falando Não tem nenhum Por isso que agora Eu tô temperando Na verdade mano Você tá mirando Mas tá atirando E depois tá errando Nossa Não era o estranho No formigueiro Mas agora você é só um garoto Na verdade eu prefiro outro filme É vida de inseto Você tem muito que aprender Eu gafanhoto Eu não sei se eu tô Eu tô descarregando o pente Eu perdi com The Walking Dead Eu tô descarregando o pente Eu tô descarregando o pente Eu tô fazendo o circo na tua mente Ele tá atirando Descarregando o pente Agora eu vou além Samuel, por favor Não sei se te avisaram Mas eu sou uma arminha de nerd Não vai matar ninguém Meu Deus Eu tô descarregando o pente Quem sabe desse jeito Você me matava afogado Eu não mato afogado não Eu não mato afogado de novo Pois você não lembra O inseto é bizouro Não precisa afogar Você se afoga no seu choro Eu Desse no chão Com precisão Sabe que você tá fudido Você tá chorando Aqui comigo Quer um lencimo e descido Com bizouro Com bizouro Da capoeira Ou um inseto Sua mente passa talco E você só roca alto Agora eu vou rolar essa bosta Aqui pra fora do palco Pra você Eu toquei na vida Por isso agora eu toquei na ferida Você não conhece? É Rei Leão Tudo que o sol toca Vai te ensinar Que esse álcego da vida Amigo É grande Vindo Tenho algo Pra ensinar pra você Antes de você encostar alguém Confere-se Ele não é ficha preta E Karate Porque Agora eu sou você Amigo Por isso que agora Você não tá vendo No para-brisa Você encostar em mim Com Karate Que eu vou furar a tua camisa Uma criança Falando que ele vai fazer Um Karate Agora aqui no Revide Ele começou e eu termino Se você é mentiroso Não é Karate Kid Eu sei Karate Kid Daora, daora Por isso que eu sou pro mesmo Dona Ana Que é um homem Não, moleque Tá ligado? Ó, de novo Tem gente só fazendo ir Porque você falou de Anais E é necessário entender Tem que ter que ir Mas eu mandei essa de propósito Anais é história Ficando na cada eternidade Você não entendeu No vivo mentira Trouxe suportas verdades Isso foi só um teste Pode crer Agora sim caô Só pra ver se ia surgir o ir Ficaram quietinho A plateia acabou Então por que que eu ouvi ir Ainda teve quem gritou Mas eu não ligo pra minoria Ligo pra minarão E eu vou tombar Foda-se o ir Eu quero o ir Tô tipo um prano Então grito Foda-se o ir Por isso que eu trouxe o motivo Não quero o ir de ironia Eu quero o ir de incentivo Pode ser incentivo E instrutivo Mas também pode ser uma coisa Meu mano Que mantém você Morte ou mantém ser vivo Cê não entendeu? Eu rimo assim Por dores e amores Até no lixo eu nasci por Mas o filha da puta Jogou lixo onde já tinha os dores Ele jogou lixo onde já tinha os dores É o mesmo que joga Um balde de remédio Onde já existe dores Eu não quero saber disso Eu não quero mais saber de cemitério Eu não quero ser levado ao hospital Me levado ao mal Sou levado a sério Vamos lá Esse balde de remédio A hora também é recogada Vamos lá O que é isso que gasta os gurinhos? E agora pra calar sua boca Eu vou ter que te amassar no terceiro Eu quero que você se foda Essa daqui é a trajetória O trono que quem se conquista Você não apaga a minha história Você não paga o caixa o que é isso O que faz o guri ganhar o dedo, é jurado e plateia a minha rima Ela chega acelerando achando que ela é foda, que é foda que vai botar uma rima aqui de coração A diferença pra mim acelerando e de você é que eu tenho rima e tenho dicação Pode levar, mas a voz vai cair Ela falou pro guri viago no cu, eu posso enviar no cu, é só ler bisque virar aí Por isso agora eu tô te batendo, você não tá entendendo, por isso que agora você vai se tornando e peguei Você brinca pra 10 jurado, vai mandar filho com a minha única vez Oi, 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 oi Oi, 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 oi O que você diz que eu não me confia, isso é engraçado, me confone Agora, agora, te desafiando o jurado, tá copiando o Johnny Você ganha com a rima de todo mundo, mas você é clichê Você pode copiar todo mundo, mas quando ganha, copiando você Jamais copiando eu, eu sei que isso é fora do normal Eu me inspiro dos meus amigos, não copio os outros, é só ver uma grossa original Hoje, rinal, por isso que eu te batto, você não entendeu que você é mundão Aí, eu tô passando todo mundo na aldeia, igual o Johnny Negão, você é inspiração, pô Sinistro, sério Quando é seletivo, os melhores já treme Falar do parafilho, essa rima é do gordão ZN Não leva a mal, rima decorada pra passar Na seletiva do regional, vem com o original pra te matar Você mandou várias, mano, tudo já foi dito, já foi ouvido Nesse mundo, meu parça, tudo já foi sentido Por isso, eu sou o seu problema Realmente, isso é seletiva, igual a justiça do sistema É a justiça do sistema Justiça do sistema, bom quesito pra nós for nessa batalha A justiça do sistema é igual sua rima Que nós sabe o que vai dar no final Essa porra sempre foi falha E a sua é perfeita Então agora, meu mano, aqui você se ajeita Por isso, que eu tô sem limite Você fez definição de freestyle Um erro em cima de um beat Um erro em cima de um beat Em força, mostra seu limite Vem aqui com uma rima decorada Renato Rusto disse Quais palavras que não foram ditas E quais rimas que o assim não foi pensada Exatamente, mas quem fez como eu fiz Quem foi professor? Quem foi um aprendiz? Eu rimo pela mãe Não puxo um gatilho Renato Rusto Seu problema é com pais e filhos É Com pais, com filhos, com netos Que todos sofreram e ficaram quietos Mas hoje o papo é louco Eu passo aqui no papo reto Com argumento vou mudar a mente até do feto E do desaceto Mariano também remanda muito, hein rapaziada Por isso, agora eu te enduro É realmente você é um feto Achou que ganhou prematuro Tá falando da elite Isso aqui é elite Só vou contigo Vou logo pegando a visão Não adianta encarar Eu não tenho medo de assombração Então logo deixa eu te dizer Você é o leão do proeste Eu leão da selva Isso daqui é demais pra você Não é demais É o suficiente Mas tu você Vou de presente Você vai ter que me entender Suas ideias foram inconsequentes Sobra fumaça na cara Você acha que esse é o rap? Compromisso Só não falo que eu vou estragar sua face Porque pelo visto a vida já fez isso Vai vendo como que é a situação Rima manjada Rima batida Mas eu tô tranquilão Meu mano, deixa eu te falar Deixa só eu te dizer E nem se você quisesse Pelo visto não tem disposição pra fazer Tô nada em frente Tô fazendo com a minha arma O peso dos meus karma Se você não entendeu meu parceiro É por isso que agora você falha Você acha que você é o original Mas comigo nada arruma Garanto que sua rima é mais falsa Que a merda do 8 Que na boca fuma Pode crer meu mano Essa é a situação Quer falar de 8 Mas eu vou te mostrar Qual que ele é da visão Porque você sabe A sua rima tá muito chata Deixa eu continuar fumando meu cigarro Porque se eu esperar o adversário Ele não me mata Então espera para ver Mano Agora olha essa galera Quando você não espera A morte vem de onde menos espera Já entendi por que você gosta Tanto de cigarro Piadinha que é sem graça Porque se acende, fuma, traga Igualzinho o Johnny Já já abre da tapa Pode crer meu mano Pode pá Quer que eu paro? Bota sua foto atrás do Márcio Que rapidinho eu paro de fumar Johnny abraçou agora Se fudeu aliado Você quer gastar em bom cigarro bagunçado Jamais Cigarro solto Moleque magrim Mas que tem disposição Se você não acredita Manda beijo para a plateia Depois vejo o som Você me olhou atrás do seu cigarro Do início até o fim Se fumar esse cigarro Rima igual guri Amor Compra mais oito maços Para mim Sinistro Rapaziada Vamos lá Assim como o bate-embaixo da minha certeza Bate-embaixo da sua certeza Nesse flow É o Gabigol Se escondeu debaixo da sua mesa Aí mano Isso é uma trincheira E hoje você tá de brincadeira Lá embaixo é o bate-cabeça Aqui em cima é o bate-peneira O bate-peneira Mano Você não entende Eu suspiro Que nem os mena Que nascem Onde nós nascemos Virou peneira Cheio de tiro Só que essa não é a realidade Por isso agora te mostro minha vida Eu escondo embaixo da minha mesa Você mostrou E eu reveito a comida É verdade Mas eu sou o cria das batalhas Sou filho de Jesus Eu tenho minha luz Eu não me contento com migalha Por isso que você não entendeu Passeiro Eu tenho a certeza Pode roubar toda a minha comida Eu trabalho em dobro E encho minha geladeira Só que eu não falei de fome Na barriga Você me entendeu agora Na moral Quando eu me refiro a fome É uma metáfora Pra fome espiritual Por isso agora te mato na rinha A sua mente hoje está sozinha Eu falei de fome de competição Por isso que hoje Eu roubei a folhinha Se roubei a folhinha Eu roubei o jacaré malacoche Como você falou Vida é um paraíso Mas a vida não é um resort Então hoje você não vai me matar Porque eu ilumino como pote Você quer alimentar meu espírito A carne é fraca Mas o espírito é forte Uau Guri, né? Eu estou arrumando muito, hein, rapaz Eu sou um exercista E é daqueles que nunca tem amor paterno Eu sou o Constantino E se olhou para o gato preto Ele te manda pro inferno A luz do poche Agora é pau Mano, uma ideia pra tu O poche dá luz em cima A mulher dá luz embaixo Você trombou com o guri Toma no cu Ele não entendeu Se fudeu Porque aqui você está de ladainha Eu fui no inferno Mas teu gato preto Te dei ração Você me deu a patinha Ele é o gato preto Que manda pro inferno Você não está de terno Mas você virou réu Eu vou pro inferno E mato o diabo Você só vai pro céu Depois que você trouva o Nel Rapaziada Muitas palavras Da hora, rapaziada Se inscreva no canal Tive o CD Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 DLCs Deixa nos comentários Sugestões de temas Sugestões de batalhas O que achou do vídeo Então, a partir de agora Todos os vídeos serão de 30 minutos Espero que você entenda de verdade Agradeço você de coração Tamo junto É nóis Rima Slow HD aqui Todo dia fazendo react Veja